Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. O que vem pra tentar ferir, o valente de Deus, em meio as tuas guerras? Que ataque é capaz, de fazer olhar pra trás, e querer desistir? Que terrível arma é, usada pra tentar, paralisar sua fé. O que você tem vivido? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Abraça a fé. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Declari isso onde você estiver na sua casa, neste dia que se inicia, em tempos de guerra. Não pare, não pare de adorar, não pare. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Iniciamos esta madrugada abençoada. Que alegria estarmos juntos nesse momento de combate espiritual. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Estamos nesse combate, nesta luta contra o mal, para podermos com Cristo celebrar a vitória. E é bom estarmos juntos para proclamar a vitória de Cristo na sua vida. Esta madrugada abençoada, eu, Padre Cleber Leandro, convido a você a estar comigo. Aqui nesse programa especial que o Dalsides tem trazido com muito carinho a paz do seu coração. Que alegria estarmos juntos. É maravilhoso iniciarmos mais um dia vencendo as batalhas diárias. Eu tenho certeza que você vai descansar no Senhor. Eu tenho certeza que você vai recuperar as suas forças para poder continuar a sua luta. Porque em Cristo somos mais que vencedores. E com Cristo esta batalha eu hei de vencer. Porque com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Nós estamos juntos. Eu, Padre Cleber Leandro, você aí na sua casa. Vamos juntos viver esse momento especial. Teremos muita coisa boa. Ter a oração Nossa Senhora de Lourdes. Teremos a bênção aos objetos, a bênção da água. Teremos uma bênção especial para você, benfeitor. Para todos aqueles que nos acompanham de todas as partes do nosso imenso Brasil. Eu não estou sozinho. Temos aí toda a milícia celeste. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. E os anjos enviados de Deus também para trazer a boa nova da salvação. Que alegria, Paulinha Lopes. Que bom estarmos juntos. Que alegria. Seja bem-vindo uma vez mais aqui. Que bom nesse processo de evangelização. Nessa missão que Deus te deu. Que Deus te dê a vitória. Que Deus te dê a bênção. Tem um testemunho especial que você queria contar. Claro. Podemos já, nesse momento, né? Aqui diante de Deus, para todo o Brasil, falar dessa alegria. É providência de Deus estarmos juntos, né? Demais, Padre. Eu cheguei aqui, olhei para o Senhor e falei, meu Deus, minha Virgem Maria. Meu Deus. Que presente. Padre, com essa questão da pandemia, há cerca de um ano e meio, né? Que já tinha começado a pandemia. Nós, missionários, evangelizadores, ficamos meio que, né? Ali, limitados na nossa evangelização. Mas Deus é tão bom que Ele sempre inspira no nosso coração uma forma de levar a palavra. Uma forma de levar essa fé, essa perseverança. Aquilo que a gente acabou de cantar. Nunca pare de lutar. Padre, e veio ao meu coração, no Instagram, iniciar os terços todas as manhãs. E aí, eu fiquei pensando, vitória, vitória. Tem que ser algo relacionado à vitória. Padre, foi justamente o seu terço que, na internet, eu encontrei. O terço da vitória nas batalhas. Que bênção. Padre, nós conseguimos reunir pessoas de todo o Brasil, né? Através desse perfil, né? Paulinha Lopes Oficial. Que, graças a Deus, hoje é um canal de evangelização pra mim. E, padre, a gente tem testemunhos a respeito desse terço. Muitas pessoas aderiram essa fé, essa devoção. E que lindo, padre. Que inspiração. E, quando eu cheguei aqui e vi o senhor, eu falei, eu tenho que contar isso pra ele, porque ninguém sabia desse terço. As pessoas me procuravam, de onde você tirou esse terço? Eu, do padre Kleber. Leandro, vai lá na internet, o que você acha? No Facebook. Nós vamos testemunhar inúmeros milagres. Daqui a pouquinho, você vai falar da sua missão. Também estamos aí com o Henrique, né? Com o Leonardo Henrique, também no violão. Que bênção. Que Deus, através hoje do dom que Deus deu a vocês, possa tocar o coração de muitas pessoas, assim como o terço poderoso da vitória nas batalhas. Nós vamos por providência divina. Quis a produção preparar que a cada dezena, a cada mistério, nós vamos aí louvando, bendizendo ao Senhor. E hoje vai ser uma alegria. Vai ser uma bênção. Com certeza ter vocês aqui. Daqui a pouquinho, vocês vão falar um pouquinho mais da sua missão. Falar um pouquinho dessa alegria. Daqui a pouquinho, nós temos testemunho, vários testemunhos desse terço especial. Eu quero estar com você mesmo. Você vai enviando seus pedidos, as suas intenções, porque será uma madrugada abençoada. Iniciar um novo dia na graça e na bênção. Vai falar da missão deles, vai falar um pouquinho dessa graça, mas vamos aproveitar que eles estão aqui com a gente hoje. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, você que está abrindo o seu coração para a graça de Deus. Deixe o coração escancarado, porque hoje o céu está se abrindo para derramar sobre você, sobre a sua família, muitas graças e muitas bênçãos. Vamos lá com Paulinha Lopes, também no violão, o Leonardo Henrique, pedindo as luzes do Espírito Santo aí na sua casa, aí na sua família. Abra o coração, porque o céu está se abrindo, está derramando sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os seus filhos, todas as graças, todas as bênçãos do céu. Pensamos juntos, vem Espírito Santo sobre nós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações, toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, os braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com o teu poder tocar meu ser fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com o teu poder tocar meu ser fluir em mim. Onde o céu se abre para derramar sobre os corações, toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, os braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com o teu poder tocar meu ser fluir em mim. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, com o teu poder tocar meu ser fluir em mim. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim, fará as coisas que eu faço e até maiores do que esta, diz o Senhor. Vocês estão espantados com tudo aquilo que vocês estão vendo? Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você que está acompanhando agora esse momento especial de graça, de bênçãos, de cura, de libertação. Jesus dizia aos seus apóstolos, vocês ficam admirados, espantados. Quando Jesus realizava os prodígios, os sinais, os milagres, e as pessoas ficavam todas admiradas. Jesus falou assim, Vós fareis obras maiores do que estas, se tiveres fé. É isso que a nossa irmã Paulinha Lopes testemunhou, rezando o Terço Poderoso da Vitória nas Batalhas, com muita fé, como você acabou de ver. E eu quero testemunhar aqui para você e para todo o Brasil, o milagre que o Senhor operou na vida do Mário Canari. Gente, este milagre, este milagre, esta bênção, eu quero testemunhar. E está o telefone agora com a gente, e ele vai falar um pouquinho desta graça, né? Ele que teve um AVC morrágico e ficou na UTI por 20 dias. E a esposa dele, a Jaqueline, a querida Jaque, um abraço, Duduzinho também, rezou pela recuperação dele durante esse período todo. Uma mulher de fibra, de oração, que rezou, pediu a intercessão de Nossa Senhora pelo seu marido. E hoje, ele está curado e se tornou um benfeitor. E dá esse testemunho, porque ele acompanha o nosso programa comigo. É alegria de poder estar com você. A paz, meu irmão Mário, Deus te abençoe. Que alegria estarmos juntos. Bom dia! Bom dia, Padre. A paz, a sua bênção, Padre. Deus te abençoe. Conta para o Brasil esta maravilha, esta bênção que o Senhor operou na tua vida, através da intercessão da tua esposa, através da tua fé. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Conta agora para o Brasil todo o que aconteceu contigo, meu querido. Então, Padre, a minha bênção foi gigantesca, né, Padre? No dia dos pais de 2020, no dia 9 de agosto, eu tive um AVC morrágico no Tálamo, né? Muito grave, muito grave, né? Na segunda-feira, fui para o hospital, né? Fizeram toda aquela intervenção, aquela correria toda, né? E no primeiro momento, eles só me falaram que eu estava com problema de pressão. Mas eu já tinha tido o AVC, falaram aquilo para mim ficar calmo, né? Minha esposa, na sequência, ela chegou no hospital, no viajar, que ela passando, tem nenhum rojão por mim, ali onde eu estava, ali na observação, né? E foi lá falar direto com o médico, né? Eu lembro de costas para mim, ela respirou fundo, virou, veio devagar e falou, Mário, você vai precisar ficar aqui em observação, né, por algum tempo, alguns dias, enfim. Porque sua pressão está muito alterada. Mas, na verdade, já tinha tido o AVC morrágico, né? Isso foi na segunda-feira, passou segunda, terça, quarta, quinta. E na sexta-feira, eu tive um rebaixamento, eu tive a pior e entrei em coma. Entrei em coma, né? E nesse momento que começou toda a batalha, Paulo. Toda a batalha, né? Nenhum momento, Mário, nenhum momento desse tempo de batalha, nesse tempo de luta, né? Eu sempre acompanhei, claro, o Mariano de Guarulhos, da paróquia Nossa Senhora de Fátio, Jardim da Tranquilidade, é da Fraternidade Vitória. Começou essa batalha, nenhum momento, já que a família se esperou, ao contrário. Sempre confiaram em Deus, rezando, confiando e entregando. Foi esse momento que começou a tua batalha, né? Isso. Foi a batalha de oração, né, padre? Todos os dias. Perfeito. Todos os dias, no programa aí do Condalcides, a minha esposa fazendo as orações aí, acompanhando o programa com o Condalcides. Eu estava aqui uma das vezes com o Condalcides, na madrugada, e ela mandando fotos, hein, padre, estou acompanhando o programa com o Condalcides, estou vendo o senhor rezando o texto, e nós vamos vencer essa batalha. Ela colocou a foto, nós estamos orando aqui, juntos, unidos, pela recuperação do Mário. E eu tenho fé que ele vai voltar para casa, ela dizia isso para nós. Eu mostrou para o Condalcides, vamos orar, vamos orar. O Condalcides, em nenhum momento, deixou de interceder por vocês aí também. Eu sei disso, porque todas as madrugadas aí com o Condalcides, fazendo a oração, pedindo pela minha recuperação, né, e com a Fraternidade Vitória, também todo em peso, orando por mim, fazendo todas as orações, aí os pedidos aí, e Deus foi misericordioso em minha vida. Que bênção. E passando, e passando os dias, padre, porque eu fiquei seis dias em coma, né, e eu acordei do coma com Nossa Senhora. Eu tive um encontro muito grande com Nossa Senhora, ela vinha um imenso socorro, ela me pegou em seus braços, Nossa Senhora das Graças, né, ela me abraçou, ela meio que meninando, como se fosse uma criança, né, e eu assim, assustada, ela sentia que eu estava assustada, ela me deu três beijos na minha cabeça, bem em cima onde eu fiz a cirurgia, né, e ela falou assim, bem baixinho pra mim, calma, filho, calma, filho, quem vai te ajudar, já tá chegando. E momentos depois, eu fui pego do chão, no polo, né, não reconheci no primeiro momento quem estava me carregando no polo, sabe, padre, eu fiquei até assustado, quem que me tirou do chão tão fácil assim? E, na sua misericórdia, eu sempre falo da misericórdia, padre, porque foi demais mesmo. Ele me ajeitou no colo, ele me ajeitou no colo e eu vi as mãos chagadas de Cristo, né, padre? Ali eu me repousei no peito dele, encostei na cabeça, ele me carregando no colo e pensei, eu tô salvo. Passou mais um pouquinho, ele me colocou no chão, ficou me apoiando, né, me ajudando a caminhar, eu com muita dificuldade caminhando, né. Passou um determinado momento, eu já estava andando normalmente, ele parou de me apoiar, saiu do meu lado, eu olhei e falei, ué, cadê Jesus, né? Olhei pra trás, ele mais ou menos a um metro e meio de vinho, uma luz tão grande saindo do rosto dele, que hoje eu falo, padre, eu entendo o significado do Santíssimo, da onde vem toda aquela luz e ele só fez duas vezes com a mão dele assim, gesticulou pra mim, segui minha caminhada, saí andando, foi quando eu acordei com a minha esposa me chamando, Mário acorda, Mário levanta, Mário sai daí, que foi exatamente do jeito que eu estava rezando com o senhor lá na Capela da Fraternidade Vitória, né. E eu sei que tudo isso, padre, foi em ação de graças pelas nossas orações, as orações de todo mundo, orações da minha família, da igreja, da fraternidade, da minha esposa e com o Dalsito também, todas as madrugadas. Por isso que, Mário, por isso nós iniciamos o nosso programa, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, de adorar, de orar, porque as grandes batalhas se vencem na oração. A produção vai preparar depois todo um especial desse momento, porque com certeza merece aí um testemunho ainda maior ainda pra todo o Brasil, mas eu queria que você, Mário, rezasse comigo e juntamente com a Paulinha Lopes, o Henrique também que está aqui com a gente, nós vamos vivenciar esse momento, vamos colocar o Brasil inteiro, porque assim como o Mário, nós temos pessoas espalhadas pro Brasil inteiro agora, talvez até desenganado pelo médico, não sei, ou até perdendo as esperanças, ou até sem confiança, numa batalha gigantesca, numa luta, não sei qual é a sua batalha, mas se a sua batalha é na área da saúde, os profissionais da área da saúde nós colocamos também nesse momento, nós queremos colocar o Mário e o Brasil inteiro pra interceder. E agora você é um milagre de Deus e você agora intercede pro Brasil inteiro, para que as pessoas também alcancem a sua vitória, a sua bênção, a sua cura e a sua libertação. Essa primeira dezena eu já coloco em ação de graças, pelo milagre que Deus operou na tua vida e da tua família. E coloco de modo especial na família do Mário, da Jaque, do Duduzinho, e também todas as famílias que nesse momento passam por essa dificuldade, que enfrentam essa batalha que o Mário enfrentou. Mas com certeza, em Cristo, somos mais que vencedores. E com Cristo, esta batalha eu hei de vencer. Porque com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Glória a vó, Jesus, vitorioso, dentre os mortos. Nossa Senhora, a Rainha das Vitórias, rugai por nós. Rugai por nós. Mário, muito obrigado pela sua participação. Você é um milagre, um testemunho vivo, um benfeitor da Rede Vida, o canal da família Deus lhe pague por nos ajudar agora a evangelizar e a levar também agora a cura, a libertação a tantas pessoas que nesse momento estão em batalha espiritual. Vamos juntos com Paulinha, nesse momento espiritual, clamando a cura, a libertação. Vem Espírito Santo de Deus, vamos pedir esta força aí na sua casa. Chegando a 23 minutos de um novo dia, eu, Padre Kleber Leandro, estou com você, proclamando a vitória de Cristo. Cantemos a esse Espírito. Ele que sopra sobre o vale de ossos secos. Talvez muitos estejam assim, sem vida. Mas o Espírito vem, dá o fôlego de vida. O Espírito que vem e reconstrói. É o Espírito que vem e refaz. Santo Espírito de Deus Vem mover este lugar Com a tua unção Com o teu poder Santo Espírito de Deus Vem mover este lugar Com a tua unção Com o teu poder A tua unção A tua unção A tua unção Eu quero sentir O teu poder Avivando o meu ser A Tua santidade encontra a minha intimidade A Tua glória eu quero sentir O Teu poder avivando o meu ser A Tua santidade encontra a minha intimidade Santo Espírito vem mover este lugar Santo Espírito de Deus Vem mover este lugar Com a Tua unção Com o Teu poder Vem mover este lugar Espírito Santo de Deus Nossos corações Vem mover este lugar Espírito de Deus Vem mover este lugar Vem mover este lugar Espírito de Deus Clome aí de onde quer que você esteja Vem mover meu coração Vem mover este lugar Espírito de Deus Ouve mover este lugar Ouve mover este lugar Espírito de Deus 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 Abertura Que alegria poder estarmos juntos nesta madrugada abençoada, proclamando a vitória de Cristo, a cura, a libertação e a salvação, testemunhos de bênçãos, de graças, acontecendo também agora na sua casa, na sua família, com essa unção, com essa bênção, clamando o Espírito Santo de Deus, que maravilha, daqui a pouquinho temos um momento especial, diante do Santíssimo Sacramento, onde nós estaríamos apresentando também as suas intenções, continue ligando, mandando seus pedidos, as suas intenções, chega o momento especial de agradecer a você, querido bem feitor, é o nosso momento de dar graças a Deus pelo dom da sua vida, você que financeiramente colabora com esta obra de evangelização, é isso mesmo, E você recebeu neste mês de fevereiro, com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, o seu boleto, é isso mesmo, o boleto aqui, com a imagem de Nossa Senhora, que é a patrona, a intercessora, que derrama sobre cada um de nós, das mãos de seu filho Jesus Cristo, as graças, a cura, a libertação e a saúde, por isso eu quero também agradecer a todos vocês, a saúde, a cura, a libertação, ter levado ao coração das pessoas, graças a você, Por isso você que já recebeu o seu boleto de fevereiro, não esqueça do vencimento, no dia 20, é isso mesmo, nós queremos agradecer a você que tem colaborado financeiramente, o Dalcides tem mostrado aqui, nas madrugadas, que esse boleto é preparado com muito carinho, tem a assinatura dele, ele mostra, tem aqui a assinatura do Dalcides, tem aqui dizendo, ou seja, obrigado, Deus lhe pague, Deus abençoe a você, Então assim, o carinho especial que o Dalcides tem por cada um, cada um de nós, nós padres que passamos por aqui, agradecemos imensamente o seu apoio, e também queremos agradecer aqueles que se tornaram padrinhos, madrinhas do projeto, você pode ligar agora e fazer uma doação, uma doação extra, ah padre, eu já faço a minha contribuição, mas eu quero também colaborar, eu quero ajudar, eu quero fazer um algo a mais, porque eu sei que nesse tempo de dificuldade, muitas pessoas estão precisando, Então aqui nós temos a oração, temos aqui vários mensagens, hoje nesta oração especial, a oração da Nossa Senhora de Lourdes, nós vamos fazer para você, daqui a pouquinho, diante do Santíssimo Sacramento, eu vou apresentar também, alguns pedidos que chegaram, através dos boletos, ah padre, não deu tempo ainda de eu enviar os meus pedidos, envia para nós, pode ser pelo WhatsApp, você pode aqui, sempre aparece na sua telinha aqui o número, no telefone, você pode ligar, enviar as suas intenções, enviar os seus pedidos, se tornar um benfeitor, Hoje na hora da bênção da água, na bênção com o Santíssimo, porque hoje será um momento muito especial, nós vamos receber a maior de todas as bênçãos, e na hora do Santíssimo Sacramento, diante, adorando, louvando o Santíssimo Sacramento, louvando e agradecendo a Deus pelo dom da sua vida, eu, padre Kleber Leandro, Paulinha Lopes, todos os intercessores da Fraternidade Vitória, nós estaremos rezando com você, tá bom? Então não esqueça, faça parte, ligue agora mesmo, colabore com a gente, eu quero já, nesse momento, agradecer, né? E fazer esta oração, a Nossa Senhora, eu vou iniciar esse momento já, agradecendo os benfeitores, fazendo esta oração, entregando todos vocês, e vou impor as mãos sobre você, benfeitor, clamando a cura, a libertação, sobretudo os irmãos que estão enfermos, né? Eu quero, nesse momento, agradecer. Então liga agora mesmo, aparece o telefone 4200-8080, 011-4200-8080, ou entre em contato também pelo WhatsApp, manda sua mensagem, manda seu pedido, faça parte, quero ser um padrinho, uma madrinha, quero fazer a minha contribuição, um pouco mais, eu sei que você já tem ajudado. Dom Cid tem dito assim, olha, vem pra gente nesse projeto, vem colaborar conosco, somente aquelas pessoas que estão podendo. Eu sei que muitas pessoas estão passando dificuldade, mas olha, padre, eu posso, então eu quero ajudar, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero ajudar o senhor a continuar salvando vidas, como é o caso do Mário, como é o caso de tantas pessoas, que através desse programa, tem recebido a unção viva do Divino Espírito Santo. Famílias restauradas, famílias que são restauradas na graça de Deus, pelo abraço, pela cura, pela libertação, pelas bênçãos, e é você, benfeitor, é você que ajuda nesse projeto, você que financeiramente. Então lembra, seu boleto vence dia 20, não esqueça de fazer a sua contribuição, não esqueça de fazer a sua contribuição um pouco mais, eu posso ajudar um pouquinho mais hoje, nós necessitamos. Você sabe, pra manter esse projeto, pra manter essa obra, olha, nesta hora, estamos aqui, o satélite está funcionando pra você, pra levar aí até o seu coração a palavra de salvação, pra levar o seu coração a boa nova, o satélite, tudo aí funcionando, tem um custo, o evangelho, ele não tem, ele não custa, claro, mas ele tem preço, né? Ah, padre, pro evangelho chegar até a minha casa, muitas pessoas, aqui temos uma equipe, pode mostrar a equipe trabalhando aí, olha que beleza, quantas pessoas trabalhando, Então, as pessoas também precisam também de manter, né? O operário é digno do seu salário, claro, eu voluntariamente estou aqui, os benfeitores, os missionários, mas nós temos uma equipe que trabalha para chegar à sua casa, então essa equipe maravilhosa, olha que beleza, o pessoal que está aí, quero agradecer essa produção do Dossides, que é uma das melhores, eu quero agradecer, parabéns, essa equipe de trabalho, que leva o seu coração a boa nova, são pessoas que também estão aqui, deixando a sua família, para levar até a sua família a boa nova da salvação, faça parte desse projeto, juntos pela vida, juntos evangelizamos mais, Deus lhe pague pelo apoio, olha aí que beleza, alegria do trabalho, alegria do anúncio do evangelho, alegria da salvação, Deus lhe pague, juntos pela vida, juntos evangelizamos mais, obrigado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está chegando agora, colaborando nesse projeto, eu, Padre Kleber Leandro, agradeço o seu apoio na evangelização. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu meu primo coração, E ao outro lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, mas vai querer pra te ver outra vez. 34 minutos, um pouquinho a mais, um novo dia, e que bom a gente saber que você está aí acompanhando esse momento, esperando também, claro, e vivendo esse momento de graças, e hoje você não pode sair daí, porque tem um momento especial de cura e libertação, diante na presença do Santíssimo Sacramento, e olha, esse é um momento de muita unção, eu já vou recebendo os seus pedidos, 97061-0457, esse telefone está passando aqui na sua telinha, é o WhatsApp, eu quero mandar os pedidos de oração, envia pra mim, eu quero acolher todos esses pedidos, pode mandar pra nós, eu vou colocar diante do Santíssimo, quero rezar com você, e de modo especial, você que está chegando conosco agora, nesse projeto Juntos Pela Vida. Quero dizer a você que está acompanhando esse momento, eu gosto muito de conhecer histórias, histórias inspiradoras, nos motivam ainda mais, e esses dias, a produção do nosso programa Conta Comigo, falou sobre um trabalho de uma irmã, a irmã Verônica, de fato, nós temos aí diversas irmãs, espalhadas por nosso imenso Brasil, irmãs, né, aquelas que abraçaram a vida consagrada, na sua paróquia deve ter uma irmã, ou um freio, né, mas temos irmãs aí trabalhando incansavelmente, parabéns a todas as religiosas, eu sei que elas acompanham, depois manda, Padre Cléber, estão acompanhando o senhor lá, um abraço, minhas queridas irmãs aí, no Acre, no sul do nosso imenso Brasil, tem gente espalhada por todo o Brasil. Mas a produção preparou para a gente aí um trabalho especial, para a gente acompanhar o trabalho da irmã Verônica, eles trazem para nós aqui um momento muito especial, vejam como que uma atitude especial, um trabalho de um cristão, de uma irmã, daquela que viveu, que vive a consagração total a Deus. Os cristãos mudam a vida das pessoas, a partir da sua presença, da luz que eles são no mundo. Vamos acompanhar aqui o que a produção preparou para nós. A irmã Verônica Voantei, de 53 anos, abraçou três chamados, o de religiosa, o de enfermeira e de parteira. Membro das Irmãs Missionárias de Maria Auxiliadora, ela testemunha incansavelmente o amor de Cristo através do serviço ao próximo, em um centro de saúde, na aldeia de Soklong, no estado indiano de Megalaya. A situação das mulheres na Índia, especialmente as grávidas, continua extremamente difícil. Além do estupro e da violência sexual, de que são regularmente vítimas, há também o problema dos abortos seletivos para evitar ter uma menina. A irmã Verônica trabalha em um centro de saúde, onde jovens em estado de fragilidade são frequentemente atendidas. Lá, a irmã desempenha um papel de enfermeira e, principalmente, parteira, ajudando as mães a dar à luz aos seus filhos. Como lema de vida, a irmã traz a passagem onde Jesus nos diz, Eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. A irmã Verônica Voantei é uma cristã que muda o mundo. Que momento maravilhoso, né? Nós olharmos pessoas que estão fazendo o trabalho, como eu falava aqui, saudando as nossas queridas irmãs, os consagrados e as consagradas. Isso é um dom de Deus para a vida das pessoas e das comunidades. Nesse imenso Brasil, onde nós temos a presença e as caceres de tantos sacerdotes, faltam padres, missionários, mas cada um compete a sua missão e a sua vocação. E a vocação da vida consagrada, os seus diversos carismas, dons e ministérios, como diz a palavra, a diversidade de dons, mas é o mesmo e único Espírito que opera tudo e em todos. Nós temos esse dom aí da irmã, que com certeza, através da irmã Verônica, muitas pessoas são tocadas pela graça de Deus e recebem a ação, a presença de Deus. São luz, né? E olha, eu tenho certeza que o Brasil inteiro tem que agradecer as consagradas e os consagrados, porque são eles também que fazem um trabalho maravilhoso. Aproveitando essa oportunidade, tem um trabalho maravilhoso também da Paulinha Lopes, né? Nesta missão, cantora, compositora e daqui de São Paulo mesmo, não é isso? Na Paróquia São João Batista? Isso, na verdade, hoje a gente está se dividindo, né? Paróquia São João Batista e também auxiliando aí como colaboradores da Canção Nova, juntamente com o Padre Anderson, né, Léo? Na Paróquia Santa Cândida, hoje a gente faz bastante escalas lá, né, nas missas. Missas sendo transmitidas para São Paulo, todas as quintas-feiras somos nós que estamos lá. E vivendo essa experiência junto com a Canção Nova, não somos consagrados, mas é o dom, né, dividir, partilhar o nosso dom e também com as nossas missões, onde assim, se fizer necessário. Legal. Com certeza, através do dom que Deus deu a vocês, da missão de cantar, de louvar, de bem dizer, de proclamar a cura, a libertação, né? Porque através do louvor, Deus habita, né? E quantos milagres, né? Você testemunhou através do terço, mas com certeza, conduzindo esses momentos oracionais, né? Vocês têm esta missão. Então, Leonardo Henrique e Paulinha, hoje com a gente, Paulinha Lopes, nesse momento especial, já agradecendo a Deus o dom da vida de vocês, a oportunidade de vocês estarem aqui, para que juntos possamos entrar hoje na Casa das Famílias, poder fazer um momento também especial de aconselhamento. Nosso programa tem esse objetivo, estar com você, aconselhando, momento catequético, né? Trazendo, assim, os carismos, os dons, os ministérios das pessoas espalhadas por todo o Brasil. E vai chegando também à sua casa esta graça, esta bênção. Eu convido a você, não fechar o seu coração, porque graças, bênçãos, milagres, a unção viva do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora, assim como visitou o Mário, está visitando também a sua casa. Eu queria, nesse momento, que você vivesse esse momento oracional. Não é um programa onde você assiste. Os programas onde o Padre Kleber tem orado, tem clamado. É um momento onde você ora junto. Vamos entrar nesse clima de oração. Eu quero também atender um pedido de aconselhamento que está chegando agora. Eu quero aconselhar você que pede as luzes do Espírito Santo para viver esse tempo de graça. Chegando aqui um pedido de aconselhamento, né? Eu tenho tudo o que eu sempre quis. Família, filhos, casa, carro, emprego. Mas, mesmo assim, eu não sou completamente feliz. Parece que falta algo. Não sei exatamente o que é. Preciso de um conselho para lidar com isso. Obrigado. Gente, essa situação... Paulinha, parece que a gente, nesse mundo de missão, tem muitas pessoas que têm... Ó, essa semana mesmo, eu estava visitando uma família. Uma família, assim, Padre, ela disse justamente isso. Tanto ela como ele disse assim, Padre, eu não tenho que me queixar da minha vida financeira, da minha vida, dos meus relacionamentos, da minha família. Como o nosso testemunho aí. O que tem de pessoas assim, não é? Nossa, Padre, é curioso que nós estávamos dividindo isso quando estávamos vindo para a missão, para a Rede Vida. E a gente partilhava justamente isso. Quantas pessoas têm tudo, né? E, ao mesmo tempo, estão vazias. Há um vazio existencial, né? E a gente percebe, Padre, quanto mais próximas desse tudo as pessoas estão, mais entristecidas, mais necessitadas da graça de Deus. Porque a gente nasceu para isso, para a glória, para o louvor de Deus. Se a gente não vive para isso, a gente cada vez mais vai se aproximando desse vazio, dessa tristeza, né, Padre? Olha que interessante que a Paulinha Lopes está trazendo para nós, né? Esse vazio, essa tristeza que muitas pessoas estão sentindo, né? Talvez seja você, não sei, você que está em casa, dizendo assim, Padre Kleber, eu estou sentindo esse vazio, né? Estou vivendo esse momento, assim, de vazio. E eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando o nosso programa, Deus é o único capaz de preencher a nossa existência. Às vezes nós buscamos no ter, no poder, no prazer, a felicidade, a alegria, e nós entramos justamente naquilo que a Paulinha dizia, num vazio tão grande, e dizia, mas nada, isso não me preenche. E, claro, não vai te preencher. Somente a graça de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Nós caímos no vazio, quando nós buscamos todas as outras coisas, deixamos de lado a graça de Deus. Então, eu quero dizer, você que está acompanhando esse momento, talvez está vivendo esse vazio, essa angústia, talvez muitas pessoas, é muito comum encontrar pessoas dizendo, Padre, eu não sou feliz. Padre, eu estou numa angústia. Padre, eu estou vivendo um conflito gigantesco dentro de mim. É com você que nós estamos falando agora. É você que está em casa. Esse programa, Conta Comigo, vai dizer, pode contar comigo, eu quero contar com você, mas nós queremos juntos encontrar em Cristo Jesus a nossa razão. É nele que nós buscamos a verdadeira felicidade. E se assim não for, não tem sentido nenhum a nossa história. É a nossa missão de levar a boa nova da salvação, o Evangelho. É justamente isso que nós queremos fazer. É isso que nós queremos fazer com você que está em casa. Por isso, eu quero que você possa ir ao longo do programa buscando na paz, na oração, no perdão, nas palavras, na Sagrada Escritura, nós vamos falando aqui, nas canções. No momento agora, daqui a pouquinho, diante do Santíssimo Sacramento, nós vamos juntos viver esse tempo de graça. E olha, se você está a todo momento em busca de felicidade, ou às vezes esquece do verdadeiro significado da palavra felicidade, esta história é justamente para você. É para você que está em busca desta felicidade, em busca de encontrar a graça de Deus. Vamos juntos acompanhar o sentido, o significado da verdadeira felicidade. Uma moça jovem e bonita se sentia infeliz e vivia buscando a verdadeira felicidade. Andando pela rua, viu um homem puxando uma carroça. Ao observar a cena, ela pensou, Pobre homem, fazendo o trabalho de um animal irracional. Isso é que deve ser infelicidade. Pensando que ia ouvir muitas lamentações, ela se aproximou dele e perguntou, O senhor é muito infeliz, não é? Fazendo diariamente um trabalho desses? Não, senhora. Sou uma pessoa muito feliz. Tenho tanta saúde, que nem preciso de um animal para puxar minha carroça. Tenho força. E graças a isso, consigo meu sustento passeando pela cidade e ainda ganho saudações de pessoas jovens e bonitas como a senhora. Só não sou mais feliz porque não vejo todas as pessoas sorrindo e sendo felizes como eu. Que alegria buscar o sentido da verdadeira felicidade. É bom saber, olha que testemunho bonito que a nossa produção preparou, né? Você talvez vai reacender no seu coração a felicidade. É justamente que nós vamos rezar nessa segunda dezena do Terço Poderoso da Vitória nas batalhas. para tirar toda a angústia, né? Todo aquele vazio, todo aquele sentimento. Não sei o que você traz hoje no seu coração, mas o nosso objetivo hoje do nosso programa é trazer ao seu coração a verdadeira alegria. E ao rezar essa segunda dezena, depois nós vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer a Deus. Nós vamos já testemunhando e tomando posse de graças e bênçãos que o senhor vai derramando ao longo do nosso programa. Eu quero assim, nesse momento, rezar essa segunda dezena entregando, confiando mesmo a Deus e orando por você que está em casa, né? Querendo entregar nesse momento as pessoas que... Padre, eu quero que o senhor entregue ao meu coração esse vazio, esta angústia, esta dor, nada. Vamos passar com isso agora, vamos vencer isso, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E com Cristo, esta batalha eu hei de vencer. Toma nas mãos aí o teu Terço, vamos rezar. Arma, pega aí, se arma, pega a sua arma, a sua batalha contra o mal, para você com Cristo celebrar a tua vitória. Porque com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. é certa, com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa, com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa, com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa, com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa, glória a vós Jesus, vitorioso dentro dos mortos, nossa senhora rainha das vitórias, rogai por nós, vai preparando o seu coração, Com essa canção para rezarmos daqui a pouquinho a terceira dezena Nós vamos colocar também todos os desempregados, os trabalhadores A sua vida financeira nessa terceira dezena E claro, nós vamos deixar a última dezena Para rezarmos diante do Santíssimo Sacramento E receber a maior de todas as bênçãos Clamemos ao nosso Deus, o poderoso Deus que derrame as bênçãos e graças na sua vida Hoje aqui de modo especial com Paulinha Lopes Trazendo a unção viva do Divino Espírito Santo Trazendo as bênçãos de Deus Juntamente com Leonardo Henrique no violão Vamos juntos, ouvemos o nosso Deus Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar E pra frente sem me fatigar Vou com asas do Senhor Vou com asas do Senhor O teu amor é o teu amor O teu amor é o que me conduz Eu sou o teu amor é o teu amor é o teu amor Vou, vou voar, voar Eu posso ir muito além de onde estou Você pode, vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar E pra frente sem me fadigar Vou com asas como águia Pois confio no Senhor Oi pessoal da Rede Vida, me chamo Marina Ajuda Gomes Moro no interior da Bahia, em Itapetinga Fui convidada pela Rede Vida para participar desse programa com vocês E fiquei muito feliz e emocionada Por conta da Rede Vida já ter uma caminhada muito grande comigo Nós duas Através da minha mãe Que um dia me pediu para rezar o texto com ela Acompanhar, ela já acompanhava pela Rede Vida E a partir desse momento eu criei o hábito de acompanhar também Hoje ela já não está mais entre a gente Ela se passaram 17 anos da ida dela para o céu Mas eu continuo nessa fé E a Rede Vida tem trazido para a gente muita alegria Muita felicidade Muita comunhão, muita união E eu acompanho todos os dias às 18 horas Muito feliz por isso Na nossa cidade teve um enchente muito grande ultimamente Aqui na região Itabuna e Leus, Conquista E nós tivemos casas invadidas E foi através da oração que tivemos coragem e força para poder seguir em frente A minha não foi atingida graças a Deus Mas parentes, meus amigos, muito queridos Tiveram esse, perderam muita coisa Tiveram essa tristeza no ar E passamos o Natal muito desanimador Mas a intenção de Deus era outra Estamos felizes hoje por ter podido ajudar E obrigada pelo convite Fiquei muito feliz mesmo Porque eu acompanho a Rede Vida há anos Um abraço para todos da Rede Vida Continuem com esse trabalho lindo de vocês Nós queremos continuar com esse trabalho maravilhoso Nós queremos continuar levando a vida, a salvação, a cura, a libertação Do nosso bom Deus ao seu coração, a sua casa Graças a você, meu querido benfeitor A você, meu irmão, minha irmã, queridos filhos e filhas Nós agradecemos o seu apoio na obra da evangelização É um momento especial e que nós agradecemos a você É um momento que nós louvamos a Deus Que bom estarmos juntos Que bom poder fazer parte também da sua casa, da sua família Poder entrar no seu lar Que maravilha E graças a você, benfeitor Graças a você que financeiramente, que recebeu o seu boleto Eu vou rezar para você É isso mesmo A você que está fazendo a sua doação espontânea Padre, eu quero fazer mais Eu posso, tenho certeza Venha com a gente nesta madrugada abençoada Nesse momento, diante do Santíssimo Sacramento Eu quero agora acolher esses pedidos, essas intenções Nós vamos colocar aqui diante do Santíssimo Sacramento 042, 011, né, porque está fora de São Paulo 4200, 8080 4200, 8080 Vou falar bem devagarzinho para você agora Sempre aparece isso aqui Padre, repete, eu quero ligar agora Eu quero colocar as minhas intenções Quero também ser um benfeitor Quero fazer a minha contribuição Qual é o número? Fala mais devagar O senhor fala rápido Então eu vou falar bem devagarzinho 11, para quem está fora de São Paulo 4200-8080 8080 Fácil o telefone para você pegar agora E ligar para nós Olha, eu quero Fala para o Padre Kleber Eu colocar diante do Santíssimo Ah, mas eu quero mandar um zap zap Quero mandar um WhatsApp Rapidinho você pode mandar o seu WhatsApp Também é 011-970-617-061-0457 Durante a programação Esse telefone aparece aqui na sua tela Para você notar 11-970-617-0457 E você envia também para nós Os seus pedidos As suas intenções E quero rezar com você Dizem assim Eu quero fazer parte Não, eu não vou deixar o Padre Kleber sozinho Dar o Cid sozinho A Paulinha sozinha Não, nós vamos estar com vocês agora Queremos colaborar É uma iniciativa Amor é decisão Eu preciso amar Eu amo E no gesto concreto do meu amor A fé sem obras é morta Você já recebeu bênçãos, milagres Recebeu aí na sua casa Força Você saiu de situações difíceis Nós temos aí 219 pessoas que ligaram para nós E nós agradecemos a você Eu quero Com certeza vai ter muito mais ligações Falei de novo 42008080 As ligações tem que só subindo Porque eu quero até o final do momento Com o Santíssimo Sacramento Entregar aí mais ou menos Umas 500 pessoas Diante do Santíssimo Sacramento Vamos lá Vamos colocar todas as intenções O Brasil inteiro está com a gente Então Deus me pague Você já recebeu o seu boleto Não esqueça da sua contribuição Até o dia 20 Você que pode Fazer o algo a mais Dê uma contribuição a mais Eu tenho certeza Que Deus retribuirá você Por muitas graças E muitas vezes Se não pode Não pode chegar com a gente Ore por aqueles que estão ajudando Tem muita gente Que agora nesse momento A gente está ligando Fazendo parte desta família 970610457 É o nosso WhatsApp Que aparece aqui Porque eu vou receber os pedidos Já chegou aqui Alguns nomes A produção preparou para nós Algumas pessoas Que já ligaram para nós Já deixaram o seu nome A Rosineide Alves de Arruda Rosineide Batista de Lima Olha Eu quero acolher todos esses nomes Vou colocar essa lista Diante do Santíssimo Sacramento A Ana Cláudia Fonseca Pierre Também aqui Engarde Rauput Pandorfe Clarice Rodrigues Reis Raene Geisa de Freitas Botelho Rodrigues Todos esses nomes Essa lista aqui Vai diante do Santíssimo Sacramento Daqui a pouquinho Eu quero colocar o seu nome também Aqui também a Francineide Lopes da Paz Maria das Neves de Araújo A Neuza Aparecida Fernandes Moisés A Neuza Maria de Carvalho Margarida Helena Gomes Pinta Rosane Queiroz Soares Rinaldo Santesco Arlete Maria Salvadio Dias E Maria Benedita de Melo Elaine Kiel E Maria de Lourdes Pereira dos Santos Qual que é o seu nome? Cadê o seu nome aqui? Vai entrar o seu nome aqui na bênção do Santíssimo Quando você ligar agora no 970-610-457 Ou no 80-4200-8080 Então manda o seu nome agora Ligue para nós Eu quero receber o seu nome Quero receber a sua ligação Quero que você faça parte também desta família Muito obrigado 011-4200-8080 Padre devagar Está falando muito rápido Eu não estou anotando 11-4200-8080 Anotou? Se não anotar agora Sempre na nossa programação Está passando aqui O seu nome Eu vou deixar aqui Porque eu não vou colocar hoje Os pés de Nossa Senhora Vou colocar os pés de Nosso Senhor Jesus Cristo Na adoração O WhatsApp sempre aparece aqui 011-970-610457 Dá tempo? Porque daqui nós estamos aí A 50 Vai virar 59 minutos De um novo dia E iniciar um novo dia Na presença do Santíssimo Sacramento Aproveitando Eu vou fazer a oração Nossa Senhora de Lourdes E vou dar a benção Aos enfermos É isso mesmo Então você prepare o seu coração Porque o Padre vai dar esta benção especial Para você, benfeitor Para você que colabora Para você que está ligando agora O seu nome já vai ser colocado Daqui a pouquinho Aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo Aos pés de Nossa Senhora 4200-8089-7061-0457 Olha, se você disser que não sabe o telefone agora Tenho certeza que você sabe É por você que eu quero rezar agora Quero clamar as bênçãos de Deus Obrigado Que Deus te abençoe E eu quero pedir a Nossa Senhora de Lourdes Que derrame sobre você, benfeitor Todas as graças E todas as bênçãos Vinda de seu Filho Jesus Cristo Vindo do céu Para você E para a sua família Reze comigo Reze com fé, benfeitor Vamos clamar as bênçãos de Deus A vitória de Cristo na sua vida E na vida da sua família Aqui aos pés de Nossa Senhora E Maria passando à frente Vamos entregar agora Você, benfeitor Ó Virgem Puríssima Nossa Senhora de Lourdes Que vos dignaste aparecer a Bernadette No lugar solitário de uma gruta Para nos lembrar que é no sossego E no recolhimento Que Deus nos fala E nós falamos com Ele Ajudai-nos a encontrar O sossego e a paz A paz da alma Que nos ajuda A conservar-nos Sempre unidos em Deus Nossa Senhora da Gruta Dá-nos a graça Que eu vos peço E tanto preciso Nesse momento Eu quero Estender as mãos Sobre você Que está fazendo O seu pedido Você que está ligando Para nós Você que está Se tornando benfeitor Você que está agora Dizendo não Eu quero colaborar Com o projeto De evangelização Que aos pés de Nossa Senhora Eu quero pedir Nesse momento A cura A libertação A salvação Quero impor as mãos Sobre vocês Vai enviando o seu pedido Vai enviando também As suas intenções Pela intercessão De Nossa Senhora de Lourdes Curai, Redentor Nosso Pela graça Do Espírito Santo A enfermidade Desses vossos filhos E filhas Sarai suas feridas Expulsai para longe Deles e delas Todo sofrimento Espiritual e corporal Para que Restabelecido Pela vossa misericórdia Pela intercessão De Nossa Senhora de Lourdes Possa voltar As suas atividades normais Vós que viveis E reinais Pelos séculos Dos séculos Amém Nossa Senhora de Lourdes Rogai Por nós Continuemos Esse momento De unção De bênçãos Com a Paulinha Lopes Também o Leonardo Henrique no violão Trazendo Para nós Nesse momento De oração Esse momento Em que Deus Fala ao coração Das pessoas Através da canção Através do louvor Através Dessa proclamação De bênçãos